Salve galera, começando mais vídeo aqui, galera de começar o vídeo já sabe né, se inscreva no canal, deixa o like Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever mano, fala de novo pra você não esquecer, tá bom? Galera, é o seguinte, estamos no Crimea de novo, igual no vídeo passado Porém hoje eu acho que vai ser um pouco diferente a gravação porque eu vou estar com a minha GoPro em campo, tá ligado? E o Thiago veio também, dá um salve aí, ele vai pegar essa câmera grande com o estabilizadorzinho de câmera Normal e vai me acompanhando, tá ligado? Ele não vai jogar, vai levar uns tiros de graça, vamos ver se ele vai reclamar durante o jogo Mas vai ser legal, tá bom? É isso, já estou arrumado galera, vou dar só um baixado pra vocês verem Estou arrumado já, tá bom? Já me arrumei antes de começar a gravação porque da outra vez demorei pra caralho Tá bom? E é isso aí galera, vamos pro jogo, o jogo já vai começar Só que o Thiago também, ele tá com a blusa vermelha ali, ó E fora isso, eu vou colocar uma... colocar máscara Mas crióculos normal pra ele, viu? Pra ele evitar de levar tiro, enfim, tá ligado? E vamos pro jogo galera, espero que vocês gostem aí Quem não for inscrito, se inscreve no canal e fala de novo pra você não esquecer Se você esqueceu, então já... é só clicar no botãozinho aí e já era, tá bom? E acompanha os vídeos aí, vídeo toda segunda-feira no canal E aí vocês vão pra cima, tamo junto, é nóis E aí meus amigos Belezinha? Tranquilo? Faz a bolsa dele aqui, velho Belezinha? Premeza? Aí galera, tô com o pessoal aqui, os organizadores do Crimeia aí, ó Começamos mais um joguinho domingo, né? Legal, seja bem-vindo aí, velho É nóis, tamo junto Tô divulgando bem, tô divulgando bem o campo, mano Vamos lá, trazendo pessoa pro jogo, né, nóis Esse menino vai ser o câmera, vai levar uns tiros hoje Se liga galera, esse mano de saia Caralho, isso aí não vira, hein, mano Ah, mano, desafiaram, eu vou... É mesmo? Gardeu? É nada É bom que bate o veitinho, não esquenta É Refrigera o saco Aí galera, viu o FPS da arma, filma aí, ó, os letrinhos Os números E aí, mano Belezinha? Tá travando a luz, não tô? Espetezinho meio baratinho, mano, é pra dar, né? Fazer emborrachar bem todo mundo, você tá fulgando Você trabalha pra fazer sapete, mano Tio Zó, o dia que neguinho conseguiu me render, o dia que neguinho conseguiu me render, filha. Matador de onça, né, é a verdade, não minto, aqui tem coragem. Esturrar, o que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido. Eu duvido se você falece lá no meio, lá pros caras te render, pô. Tio Zó, já falei. Alguém te render. Os caras falam, ah, você que joga de faca. Ele esquecia a faca em casa. Usa pedra. Pra que vocês erraram aqui? É, a Landerbou é a Landerbou, esse faciado. Homossexualidade, a senhora volta de faca. Peraí, peraí. Dois minutos. Aqui tem muita fresta. Então vem o pessoal só, tipo, colocando só a E e tal. Vou falar agora. Pessoal, fresta! Próximo dia, você ficou rouco. Próximo dia, você iniciado. Cinco, três, dez. Término, quinze, dez e quinze. T corridors, três, dez e quinze, dez. Tato é inestista. Eu tô ligeiro, viado! Ainda bem, ainda bem que ele tá filmando. Nossa, ele podia filmar dando tiro em você. Deixa eu mostrar pra ele aqui. Vou pegar o drone e colocar no ar. Vem o cara pra cá, é? Só aguardar um pouquinho pra ver se eu roubar as testes. Tá muito conflito de informação. Vamos descer então, vai! Vamos pegar o mato essas horas, não. Então vamos lá, perfeito. Vamos lá! Tá malento, tá malento! Tá malento! Tá malento! Olha o Russo correndo! Olha o Russo! Pauvinho! 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 Direita! Pessoal, chegou ao restaurante. É. Ficou tomando restaurante, a gente tem que ficar assim mesmo. Eita! Pode começar a gestão lá já. Pauvinho! Pauvinho! Porto! Pauvinho! Dizendo! Dizendo! O que você vai fazer a condição! Pauvinho! Por quê? Pauvinho! Vamos lá. Pauvinho! 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 E aí E aí Quer dizer, vamos lá embaixo Olha, olha, olha Correia esquerda, correia esquerda Correia esquerda Conta, conta Vamos tirar a esquerda Nossa O pulso avançou O pulso avançou Ó Viu? 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 Viu, né? Viu? leider muito nothing Ó Tem 2 aí Aqui fica muito lindo A gente cai rápido A gente entra muito , até porquilo Até porquilo lá Ó lá, porquilo Olha lá Cara cal honestly Cabeira de rook Para trás do coqueiro. Para trás do coqueiro. Você acha que eu não escutei não? Você tem que sair da visão da porta. Se eu sair eu vou tomar. Você está tudo ali fora. Vai estar a porta ali. Olha a porta, olha a porta, olha a porta. Cuidado ai. Estou segurando o coqueiro assim. As costas, alguém olha as costas ai. Olha o Zé. 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 Está vendo mal aí? Não dá. Mano, não quer levantar de novo não. Ainda mais ela se desculpe o coqueiro. Olha. Tem gente, olha o Zé. Não, não tem. Não, não tem. Tem que levantar de novo. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, pode站 homelessness.. Desculpe. Caraca dele! Vem lá. Um bico direto do fioque, pancách bokke? Ah, não sVELpe aqui do... não dá para ver.. Vai tirar um bãe.. Vem lá galera, vêm fora! Você fechou ganhos은ero. Vêm! Ó, eu vou traditional... vai vir daqui ó para fora a porta não, não viram mais não vai ver direito para o chute vai virar uma Ó, ó, pra vir da reta, da reta da porta aí, ó, a bolinha Aqui, aqui, ó Aqui, ó Onde tem o cara lá, mano? Onde tem o cara lá, ó O cara tá lá, ó Olha, eu tomei um tiro de longe, fui curado por um amigo, ó Agora se eu morrer, acabou mesmo Pulsou, pulsou Pulsou, pulsou Tem o Paulinho, tá aqui, nós Olha, o Paulinho tá aqui Ó, dentro da safe antiga, ó, ó, saiu Mano, aqui, mano, pode ir, pode ir Vai, vai, balança, 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 vai, vai Ó, ó Tem os caras aqui no meio aqui já, os caras que estavam indo para o jogo ainda. Os caras aqui na quadra aqui já, aqui no toboágua. Ô time, ô faixa, ô! Calma aí, calma aí. Você viu o pessoal que estava saindo da cerca? Tá aqui na restaurante já. Faixa, espera. Olha os caras, tá tudo voltando, os caras que estão aqui já. Calma aí, o cara vai se cuidar de nós. Tem que lá nós avisar. É, então foi o companheiro. E nós avisou os caras, né? Não, vai prosseguir o jogo aqui, mas depois nós temos que avisar eles. Está morto. Essa faixa, ô Bruno. Ali é curioso, é curioso. Essa faixa é do Russo. Vai ficar sem o Morro. Olha o Morro, olha o Morro. Vamos subir o Morro, sobe o Morro. Olha o Morro. Eu acho que eu vou subir o Morro. Vamos subir o Morro. Não, primeiro eu vou trocar tiro no Morro. Vai, vamos no Morro, vai. Tem que subir lá no último, lá. Lá no último Morro, lá. Vai levantar o Morro aí, ó. Pode subir o Morro, pode subir. É três andares o Morro. Vai rastrear no Morro, vai, vai. Vai. Ó, vai. Vamos ver o Morro. É um momento, mas não é concorda. Vídeo! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Beleza. E aí, calma, é o vinho. Calgote, é só a reta aí, calgote. Pedei dessa casinha aí, ó. Já peguei eles dois, mano. Estamos. A gente precisa marcar a casinha, ó. Estamos. Mas aqui é gente nosso. Morto! Médico! Morto! Médico! É, Médico! Olha só a casinha. Toma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Morto! Médico! Calma aí. Calma aí. Júlio não me vector. Não. Calma ele. Tentar da sua foto a sua lá. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe.